Fala galera, beleza? Começamos mais um vídeo aqui no canal Lonigamer, estamos aqui no Farmsmator 15 gameplay aleatória E hoje eu vou estar mostrando os tratores e implementos da DLC Farming Classics, a DLC grátis, nova DLC do Farmsmator 15 E essa DLC vem lá do Farmsmator 2009, é bom frisar isso E ela passou pelo Farming 11, Farming 13, foi a única DLC que veio com o meu jogo, eu não comprei a Titano e a Titium E agora ela sai pro Farmsmator 15 e provavelmente vai estar em todos os FS por aí Primeiro implemento que eu vou mostrar é essa, essa, como que eu posso dizer, calcareadeira aqui Fertilizador aí, lança fertilizante na lavoura E galera, o vídeo da DLC deu bastante visualização que eu fiz, acho que foi o primeiro brasileiro a divulgar aí a DLC Farming Classics aí, né Bastante gente depois divulgou, né, e ganhou em cima Tem esse tratorzinho aqui, deve ser um... Booter, eu acho que é Deixa eu ver lá Hum... É um... Goldner, esse trator, né Então, tipo, ele tem esse bagulhinho aqui na frente, ó Dá pra pegar uns... Filagem, batatinha aqui Temos esse... Lindner, esse aqui eu usei muito e ainda uso no Farming 13 Opa Esse aqui é um... Bu... Burrer... Burrer... Sei lá como é que fala isso aqui Um anjo dos alemão Esse aqui eu nunca usei no FS3 É um trator mais grandinho já, né Sei lá, vou testar ele no FS3, vai ser bom Opa Esse aqui que eu ia mostrar, eu uso muito ele ainda no FS3 Eu vou gostar do FS3 e ainda uso no FS3 ele O trator tá bem legal aí, tipo um MF Temos esse trator feio pra caramba da... Busher O trator é feio, hein, velho Feio Coitado, trator Vamos lá O trator da Hats Hats Só usei ele uma vez no Farm Simulator 2013 Tem um barulho, tipo do Agrale, né Esse trator que é o Agrale mais antigão, dos mais pequenininhos Da Hats, vamos pra Deutz Deutz é bem famoso no Farm Simulator, né Tem tratores aí Em toda a linha aí Farm Simulator Todos os jogos Acho que só no Farm Simulator 2009 Não, no Farm Simulator 2009 Acho que tem a Deutz também Tipo, esse é um trator mais antigo da marca, né Aqui é topzinho esse trator Tem esse aqui da... Hullerman, acho que é É, Hullerman Legalzinho Esse aqui é o trator mais top, então, da DLC Esse... Não é tão antigo, assim, esse... Chul... Nossa Senhora, que nome Chulifer Sei lá, não é tão antigo, não é um trator mais topzinho, assim, né Gabinado E não é caro, né E por último, tem um extrator aqui E por último, tem um extrator aqui Da... No Farm Simulator 2013 Essa plantadeira também, porque ela planta milho e no... E a plantadeira original lá do Farm 13 Que vinha lá no mapa, lá não era... Não plantava milho e eu tinha que comprar essa aqui Essa... Essa aqui, acho que é pra jogar strume na... No terreno, né Sei lá, não tem muita utilidade isso aqui Esse aqui é pra cortar grama E as aqui eu também uso muito ainda no FS3 Que é uma... Forrageira aí Ensiladeira Esse aqui é pra pegar água Esse aqui, esse aqui é top, ó Pra pegar palha lá, né Bem topzinho Eu também uso ele lá no FS3 No multiplayer E tipo, hoje o vídeo tá bom Porque não tá dando lag Ele tá bem de boa aí Porque eu tô usando um programa pra tirar lag O Game Booster É... Isso aqui é pra... Pra mexer a grama Alguém me mandou mensagem na Steam Isso aqui eu acho que também é pra rever a grama lá Esses dois aqui é pra eleirar lá Pra fazer fino ali Isso aqui também é pra pegar água E... Acho que dá pra jogar strume com ele também E essa aqui É a infardadeira aqui Infardadeira aqui também Eu uso muito aí no... No FS3 Mas tá faltando uma coisa aqui Pera aí Faltando coisa aqui Faltando coisa aqui Esse aqui, esse aqui Não... Não tinha visto que tá indo aqui Cadê? Esse aqui é pra pegar feno aqui Também usei bastante no FS3 Esse negócio aqui Que é pra pegar feno, né galera Então essa aí a DLC Farming Classics O link dela vai tá aí na descrição aí do vídeo Tirar um print Então esse foi o vídeo galera Se você gostou Deixa aquele like Se você não gostou Não deixa o dislike também, né Não deixa não É... Se você não é inscrito ainda Se inscreva Esse link da DLC Na descrição do vídeo Muito obrigado E já estamos aí com 550 inscritos aí Então é isso Valeu e... Tchau! 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 Tchau!